A lembrança de você Bote logo amor, não me dê sofrer, não me faça chorar Coração no peito, batendo sem jeito, sofrendo por alguém que não quer voltar Bote logo amor, não me dê sofrer, não me faça chorar Coração no peito, batendo sem jeito, sofrendo por alguém que não quer voltar Você foi embora, não me disse nada, não me deu adeus Deixando somente tristeza e saudade, foi pura maldade o que você me fez Bote logo amor, não me dê sofrer, não me faça chorar Coração no peito, batendo sem jeito, sofrendo por alguém que não quer voltar Bote logo amor, não me dê sofrer, não me faça chorar Coração no peito, batendo sem jeito, sofrendo por alguém que não quer voltar A lembrança de você Coração no peito, batendo sem jeito, sofrendo por alguém que não quer voltar Bote logo amor, não me dê sofrer, não me faça chorar Coração no peito, batendo sem jeito, sofrendo por alguém que não quer voltar Quando você foi embora, não me disse nada, não me deu adeus Deixando somente tristeza e saudade, foi pura maldade o que você me fez Bote logo amor, não me dê sofrer, não me faça chorar Coração no peito, batendo sem jeito, sofrendo por alguém que não quer voltar Bote logo amor, não me dê sofrer, não me faça chorar Coração no peito, batendo sem jeito, sofrendo por alguém que não quer voltar Coração no peito, batendo sem jeito, sofrendo por alguém que não quer voltar